Por que as pessoas perseguem tanto a vingança? O que leva elas a querem tanto esse sentimento que nos traz uma paz momentânea? Será que traz mesmo? Vem analisar com o que eu fero o tema. Muitas pessoas passam a vida inteira em função deste tema, vingança. Existem até seriados americanos como o Revenge, que a menina sofre algo na infância e ela volta depois de adulto querendo se vingar de uma família que a perturbou e fez muito mal a ela. E daí ela começa toda uma saga. Analisando esse seriado, eu pude ver algumas características da vingança. Primeiro ponto. Quando você vai se vingar de alguém ou de algumas pessoas, você acaba machucando as outras pessoas ao redor que não tem nada a ver com aquela situação em que você foi colocado, o que aprontaram com você. São pessoas geralmente inocentes e que pagam o pato por algo que não tem culpa e que acabam sofrendo as consequências porque quando você vai se vingar é como um avalanche. Você vai passando por cima de tudo e de todos sem nem ao menos prestar atenção aonde está batendo, quem está machucando. E isso acaba trazendo problemas futuros para você também. Analisando, a vingança é um sentimento que no final é vazio. Porque você pode até conseguir o seu objetivo, que é de detonar a pessoa. Mas aí você vai ver que passou tanto tempo projetando, criando, bolando um plano para chegar lá que quando você consegue, você simplesmente vai se preparar com a situação de que não tem mais nada a ser feito e que acabou. E que o máximo que você conseguiu foi um prazer momentâneo de algumas horas. Depois, provavelmente, aquilo que fizeram com você não vai ser apagado. porque nada, nem a vingança, nada pode fazer você voltar no tempo e apagar aquilo que fizeram contigo. Então, o ideal seria você tocar para frente. A vingança, ela pertence a Deus e não a nós. Justamente por isso, porque ele sabe exatamente como fazer. Ele, quando vai, se ele for detonar alguém, ele vai detonar só a pessoa, é mais focado. Não, ele vai machucar as pessoas inocentes que não tem nada a ver com a história. Quando ele faz algo realmente, ele faz de uma forma que não tem mais como desfazer. Então, a pessoa vai ser, se ela for detonada, ela não vai ser detonada, ela vai ser destruída. Porque Deus, Ele é assim. E você jamais vai conseguir superar qualquer plano que Deus tem. Mesmo que você tenha os planos mais mirabolantes, mesmo que você consiga todas as provas e tudo que você consiga para destruir as pessoas. Em resumo, a melhor forma de você se vingar é você mostrar superioridade e que venceu. Por exemplo, algumas pessoas me zoaram por muito tempo por eu estar acima do peso. Eu estar mais gordinho. Foi o que eu fiz. Treinei, batalhei, corri atrás, lutei, emagreci. Então, eu pude mostrar para aquelas pessoas que eu estar acima do peso era um estado. Eu poderia mudar aquilo, como eu mudei. Mas eu não mudei. No início, eu mudei por causa deles. Mas depois eu vi que eu estava mudando por minha causa. E a questão de estar acima do peso, a gente resolve com dieta. A questão de caráter não se constrói. Quando você fica meio que zoando os outros, porque os outros estão acima do peso, isso o outro é falta de caráter. E isso, infelizmente, não se muda. Portanto, segue tua vida em frente. Deixa que a vingança, o tempo, o cuida. Ou deixa na multidência. Beijo do Tio Fera. Fui. Curte, se inscreve, compartilha. Ache o canal se quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.